Olá Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Aqui é o Esu, eu tô de volta com Mega Man Legends 2. É meus queridos, estamos aqui na ilha de Manda, né? Porque eu vim aqui pra ensinar pra vocês um método de farmar dinheiro. E pessoal, eu não ensinei pra vocês direito, olha só. Eu tenho que corrigir uma coisinha que eu preciso falar pra vocês sobre esse método aqui. Que é o seguinte, você não precisa sair da dungeon pra respawnar o pássaro, o pássaro dourado, né? É, que eu falei no vídeo passado. Tudo que você precisa fazer é sair da sala e voltar. Basicamente isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver ele. Opa, já vai aparecer aqui de primeira. Beleza, vamos lá encontrar ele. Só pra eu mostrar pra vocês aqui um erro meu que eu cometi, né? Onde era mesmo? Peraí. Onde era mesmo? Aqui, é nessa sala. Vixi. Nessa salinha aqui. Ok. Ok. Existe um jeito melhor de farmar esse bicho. Véi. Ah, oh, oh, oh. Eita, eita. Ô, louco, bicho. Os sapinhos estão nervosos. Vamos com calma. Aqueles bichos combam em você, não estão nem aí. Ok. Entra aí. Tá aí, ó. O bichinho de novo. Vamos matar ele. Vão matar, vão matar. Aqui, eu recomendo você ter o maior poder de ataque. É. E de velocidade também. Ah, um baú aqui. Que é mímico. É claro que é o mímico. Eu não tô com o maior poder de ataque. E eu não fiquei farmando em off, pessoal. Eu acho que eu vou esperar mais um pouquinho. Tá, deixa eu voltar aqui. Aham, olha só. Ele respawnou. Isso aqui, galera, é muito dinheiro que você pode farmar em... Sei lá, em poucos momentos. Vamos supor que você queira farmar por... Sei lá, 15 minutos. Já farmou uma boa grana. Entendido? Bom, mas eu não vou ficar fazendo isso agora. Eu vou retornar pro Flutter e vamos voltar lá pra... Pro Superbottom. Eu preciso dar prosseguimento com a história do jogo. Bom, tendo corrigido esse... Essa informaçãozinha que eu tinha passado meio que errado no vídeo anterior. Agora vocês podem saber que é muito mais fácil farmar ali. Tipo, muito lucrativo mesmo. Então, bora lá. Vamos voltar aqui. E aí? Já equipa... Já vou equipar meu Home Missile, porque... Vai ter batalha. E eu acho que vai me ajudar esse Home Missile. É mais porque eu gosto dele, porque ele persegue os inimigos mesmo. Tá, deita. Dá uma recarregada aí. Obrigado. Obrigado. Vamos para o Developing Room, rapidão. Só pra mudar aqui, ó. Para Home Missile. Yes. Vamos lá, Mu. Agora vai ter Outer Scouts Seenis. E eu vou ter que legendar tudo. Oh, não. Mega Man! Então, você ganhou a 4ª e última key? Se não fossem todos os seus trabalhos, os piratas teriam ter os keys, e quem sabe o que aconteceria. Vai ser muito interessante ver se eles fazem algo, agora que nós temos todos os 4 keys em nosso posicionamento. O que você quer dizer, eles? Os caras ficando lindos, os que nós encontramos no Forbidden Island, que disseram que eram antigos. Eu confio em todos, se eles me dão um motivo para não. mas você não vive tão longa quanto eu tenho, sem preços de preços. Eu tenho armados guardados colocados em torno da sala. Eu posso chamar eles, se necessário, para proteger a nós e a essa barra. Eu só espero que nós não precisamos de eles. O que foi isso? Eu pensei que eu senti algo. Confirme. Todos os 4 keys foram recuperados. Você fez todas as preparações necessárias para ter controle do seu ship? Sim. Muito bem, começar. Se necessário, é possível que desistasse o Mega Man Trigger? mesmo se isso significa destruir o Mestre genético? A sua primeira missão é recuperar e segurar os keys. Então, com sorte, nós poderíamos salváxer o Mestre genético do seu corpo de Trigger. Entendido. Iniciando a similação program. O que está acontecendo? Nós temos que sair daqui. O que está acontecendo? 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 Se não nos ajudamos, ela provavelmente vai cair. Nós temos que fazer algo. Mas se não estamos cuidadosos, nós terminará irá com eles. Eu não sei se que nem aquele garoto branco do que está acontecendo. que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não tem tempo, você pode ser infectado por sua lógica aborante. Não são testas. O que eu fiz? Você deve ter essa pergunta. Não importa. Não mais. Eu fiz a minha decisão. Eu não vou tolerar a interferência. Você vai destruir o Mestre genético genético, não é? Não é mesmo consulte. Isso não é verdade. Não é verdade, não é verdade? Quando você destruiu a sua shell, eu fui a única única unidade para esse sistema. Eu estou dentro do sistema de sistemas de sistemas de sistemas. Fairenência é irrelevante. Eu achei que você disse. Mestre Serra, aqui são os keys. Você deve voltar a Alysium. Essa unidade vai seguir depois recuperar o sistema de sistemas de sistemas de sistemas. Excuse-me, eu estou falando com Serra. Geeks, vão! Os keys! Agora isso é um problema. Ela planeja executar o programa de reinitialização de carbono. Program de reinitialização de carbono? Basicamente, todos os humanos vivos serão eliminados, eliminados, e os anciãos serão restaurados. O que? Por favor, não complique mais nada, Mestre Yuna. Há várias preparações para ser feito. Não sei se eu posso fazer isso. Comprie, ou esta unidade vai usar força morta. Você responde? Não, Gats. Você sabe o que fazer. Você sabe o que fazer. Gats, o que você está fazendo? 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 O que eu não estou reconhecido como uma unidade da Mãe, também significa que eu não estou afetada por limitações de comportamento. Eu posso fazer o que eu quiser. Iniciando countermeções. Gats, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Não preciso, Mega Man. Eu separei a Gats do seu ship. Peraí-se ligado. Gats deveria estar lá. O que vamos de aqui é a vingança para você, Mega Man. Você lutará com a Gats? Ou você dá-lhe a vida geneticamente? Confuse? Isso não é surpreendente, eu acho. Depois de tudo, você perdeu sua memória, não é? Mas isso não importa realmente. Tudo que importa é o que você pensa e como você se sente agora. Agora, não tenta pensar em coisas muito difíceis. Só se torne a você mesmo, e siga onde seu coração te leva. Mestre Zyuna, Geats é muito frio. Se não se preocupe, ele provavelmente vai destruir o todo. Bem, Mega Man, o que você vai fazer? O que? Eu pensei que eu vi algo voando. Mas eu não acho que era um Reaverbont. Diesel, olha! Ei, espera! Isso é Mega Man! O que está acontecendo aqui? O que vamos fazer? Eu vou te dizer o que vamos fazer. Essa é a chance que eu estou esperando. Nós vamos arrumar a escala com aquele branco azul para tudo. Espera um minuto, Diesel. Se aquele ship derrubar, nós perdemos as leis e tudo mais de valor nela. Como é ou não, nós temos que ajudá-lo. Hum... Eu acho que você é certo, Tron. Ok, então. Primeiro, ajudamos Mega Man. Depois, pegamos as leis. Ok, pessoal, sejam bem vivos, nós temos trabalho para fazer! E aí? 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 Vem para nós todos! Se você insistir em seguirem ela, eu vou ser forçado a terminar você, ambos de você! Ahhhh! Master Trigger, estou desculpado. Eu tenho falado. Você é a única esperança. Os bugs estão me ajudando aqui com algumas dicas. Vamos lá, temos que lutar com... acho que é ele. Esquece o nome desse cara aí. Que ele se transforma nesse Ravebot. E agora muitos detalhes da história, do passado, desse mundo, vão começar a ser reveladas. Vamos lá. Homem-missor ajuda um pouquinho. Oh, eles fazem um bom copo! Pegue isso! Focante! Fogo! 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 Ahhhh! Os armas de droga não vão atrasar ele! Pegue isso! Isso não é o melhor que você pode fazer para você. Pegue-me agora, Mega Man. Se você ganha, você tem que entrar para mim. Ok, ok. Prepare-se-se! Fica, Mega Man! Você deve ser capaz de morrer com o atalho! Vem, Mega Man! Se você ganha, eu vou te comprar um jantar! Pegue isso! Ahhhh! Se você ganha, desce-se! Tudo certo, Mega Man! Fico! Não! Ele pode pegar ele até... Não! Não! Agora acabamos isso! Você pode pegar o atalho! Não! Fui fuzilado. Mas ele também. Cadê? Ele caiu. Uuuh! Uuh! 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 Boa! Isso é tudo o que você faz. Se não fosse para você, isso não teria acontecido. Essa unidade não pode permitir a Sra. Sara atrapalhado. O que é isso? 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 Você vai entender bem, mãe. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Person Até e! Sudá feita que endereçou a gente de lá! Memo- shoulda de... Data? Você foi despaçada por practicedia. Estou além de curiência. I'm rebuilding you, usando Data's Memory to restoresa sua programação. Você não será o melhor horropeutoас esprimente, então só está parap além e relax. O que é isso? Aí... Perf box... chtiona... Perf box... Eu... Verpen as your desires. Seeing these people, Grateful for the simple joys of life, I wonder was I truly happy? I made up my mind, Megaman. Carry out... My final command. I want you to destroy the system I realize now that we were wrong. Correct my mistake. Make things right again. This is a good luck charm. As long as you have it, no one can stop or harm you. Return to Elysium. Delete all data from the library, understand? Please, Mega Man. My... Master... Hm. It looks as though my time has finally come. I know I cannot survive long outside of Elysium. Therefore... Goodbye, Mega Man. Thank you for all you have done for me. All these many years. I go now. Into the arms of mine. True, Mother. Master. So that's what this is all about. Sarah never told me about this. You are... Yuna. Remember me? Yuna? Sarah is in charge of Elysium's system. I was in charge of Terra's system. My official designation was Mother. Mother? Mother? Now I understand why you downloaded your memories of the Master into that little monkey. So they couldn't be scanned or tampered with. Now I understand why you brought the Master here. Why you tried to destroy the system. Mistress Yuna, mistress Sarah has almost reached Elysium. We're running out of time. Unless we stop her, Sarah will execute the Carbon Reinitialization Program. The Carbon Reinitialization Program was meant to be run only after the Master and all other humans have died. It uses their genetic codes to clone new humans. If it's activated, everyone alive on Terra will be eliminated. Only you can stop Sarah from using it. It looks like your self-repair functions are working. We can go now. But you still need to decide what to do. Mega Man! He'll be alright. Though his memory is still fragmented, he can still download whatever he needs from your little monkey friend. Now, Gats and I will get a pod ready that will take you back to Elysium. You can find both of us where you initially came to Terra. The choice is yours, the Master's final wish, or follow the path the system has chosen. Find us when you make up your mind. See you! Look in any library and you can find a history of civilization as we know it. But there's nothing describing the world before we started recording events. I always wondered why. Now I know we didn't evolve. We were created. One day, boom, there we were. With a language and culture provided for us. I wanted to know who built all the ruins and why they were there. We owe everything to the Master. I don't know whether this Master System should be destroyed or not. It's too big for me. We're in your hands, Mega Man. Do what you think is best. There's nothing we can do about it. What will be will be. Mega Man. I don't know what your life was like before we met, but... Do what you think is right, no matter what. I'll keep looking until I find my parents, but... You're the most important thing in my life. If not for you, I wouldn't have been able to do all the things I've done. That's why I know you'll do what's best for me. For everyone. Come on, let's go. She's waiting for us. Right. Okay. Okay. Poxa vida. Quantas cutscenes, hein? Bem longas. Vários diálogos importantes a respeito do passado desse mundo e tals. E agora que o jogo se conecta, né? Aos... Aos Mega Man anteriores, né? Aos Mega Man... Como é que eu posso dizer? A... ZX Advents? Ou algo assim. Enfim. Tá, beleza. O que a gente pode estar fazendo? Eu estou no Flutter. Mas em que parte do Flutter? Eu estou em Soverebottom? Deixa eu ver. Né? Ok. Eu preciso fazer algumas sidequests, né? Alguns... Pega itens e tudo mais. Vamos ver. O que você está vendendo aí, meu caro? Bats. Kevlar. Armor. Reduzi 75% do dano. Eu vou comprar. Ih, eu fiquei... Sem grana aqui. Praticamente gastei bastante. Essa vai ser a melhor armadura por enquanto. Pô, 75% de defesa. Você é louco. Bats. Bats. Armor. Kevlar. Eu posso vender os que eu não vou usar. Deixa eu ver. Link Armor. Armadura do Link. Embedded Armor. Ok. Tem algumas partes legais que a gente pode estar comprando para Buster Parts. E é isso aí. Agora eu estou com mais defesa. É. Existe uma versão melhorada dessa armadura. Que eu vou vir conseguir depois, né? Aquela... Reduz chance de knockback ou algo assim. Mas, por enquanto é isso. O nosso objetivo é seguir para a ilha Nino. Foi onde o Mega Man surgiu. Aqui na Terra. É... É isso aí. Acho que tem muita coisa para acontecer agora. Deixa eu ver. Kalbania Island. Ah, era Kalbania. Eu pensei que era a Ilha Nino que eu tinha aqui. Então vamos para Kalbania. Ok, eu errei. Bem, aqui nós estamos. Mega Man, se preocupe. Por favor. Eu vou. O que é essa garota de nome de novo? Lola? Huh? Uh, yeah. Ela estava bastante preocupada enquanto você estava inconsciente e continuou perguntando se havia algo que ela poderia fazer. Ela parece desesperada. Ela provavelmente teria feito algo. Algo que eu lhe disse. Se ela pensava que isso teria ajudado a te trazer. Uma vez que eu lhe disse que você provavelmente estaria bem, ela quase começou a chorar. Você deveria cuidar dela. Ela realmente gosta de você. Como estamos fazendo, Gats? Engines estão na linha. I have Gats merge with the shuttle pod to repair it. Master Trigger, hurry. Mr. Sarah will execute the carbon reinitialization program shortly. What are you waiting for? Get in! Yes, ma'am! You know, I really like Roll and all the other carbons. I think they're worth preserving. Even if it means destroying the system. Well, this unit has reservations about destroying the system. It will do its utmost to assist you. Well, here we are. Let's do what we came here to do. The rest will take care of itself. No way, no way, no way. Ok. Ora, já faz muito tempo e desde a última vez que estive aqui. Ah...não mudou muito. Pulo o diálogo Bem Então é isso Eu iria com você se eu pudesse Eu iria com você se eu pudesse Mas vendo que esse não é o meu próprio corpo Eu ficaria aqui Eu irei navegar Pra você a partir daqui Então eu estarei com você Em espírito, se não em corpo Serita Sera provavelmente está na biblioteca Que está dentro da área mãe A biblioteca contém os registros genéticos Dos humanos que construíram o sistema Normalmente A área mãe pode ser alcançada Indo através da sala mestre A partir da área central Entretanto o elevador Que conecta diretamente A área central Ficou parada no andar mais acima Isso significa que você vai ter que ir Pela área de defesa Então pela área Do lado A área lateral Deve haver um refrator em algum lugar Na área de defesa Que pode ser usado para alimentar o elevador Se você puder Se você puder fazer o elevador funcionar Você pode chegar na área central Da baía de escotilha Diretamente O layout de Elise Não pode te confundir Use só O seu sistema de navegação interna Assim que você chegar na biblioteca Você deve encontrar A Serita Sera O que acontece depois É a sua decisão Vou fazer tudo que eu posso Para Atrasar a Serra Boa sorte Ok Então estamos aqui Em Elysium Onde o sistema Mestre foi construído Para preservar Os últimos humanos E fazer eles voltarem Caso os carbonos Precisem ser Deletados Do planeta Terra É Doutor Light É Doutor Wily Olha o que vocês fizeram Bom Eu vou ficando por aqui Pessoal Continuamos aqui Numa próxima oportunidade Deixa eu ver se o Data Está por aqui Ele sempre está Não importa Para onde a gente vá Olá Mega Man Eu vim junto também Eu esqueci Quão longe A Elysium está da Terra Eu estava preocupado Por um tempo Se Se A gente ia conseguir chegar Bem Então é isso Mega Man Eu vou te ajudar Enquanto eu posso Boa sorte Eu falei que esse macaquinho Sabe demais de coisa Do que ele aparenta Saber É Rapaz O bichinho importante Ok Então eu vou fazer o seguinte Vamos parar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo sábado Um grande abraço Para todos vocês Não se esqueça de passar lá no meu canal Links aí na descrição Beleza Então Valeu Um grande abraço E até mais Tchau Tchau Falou Tchau 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 Tchau